A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha isso! Hein? É linda? Que neninha, né? Que isso... É, Julime... Vocês que roubaram a vida de mim... A CIDADE NO BRASIL O que segurou essa taça? Mauro segurou essa taça? Carlos Alberto segurou essa taça? E o Cionghi caga na parte mais fácil que tomar conta Luta aqui, rapaz! A CBF é uma instituição séria! A CIDADE NO BRASIL 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 Com 4kg de ouro Estava exatamente aqui nesse lugar Combinado também que neguei É muito boa, né? Pô, coloca a réplica no cofre E expor a original Tá de brincadeira, pô Não vou entupir vocês, porra! É o meu, vamos pegar! Oi... Mano... Tive do verbal do banco, mas não. Vamos roubar a Juli e me... Morra a ideia do caralho! Não... Caralho a porra! Que negócio do caralho! Que pariu! Como é que a gente ganhou três copas?